E aí, irmãozão, vai enganchar onde? Tu vai enganchar onde, velho? É, imaginei. Tururu! 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 Mas aí... Aí é até... Foda. Augusta, dá a volta. Isso. Nossa. Double save da Eterno. Nossa, vai enganchar onde, irmão? Nossa! Muito monstro, mano. Muito valor essa perk, mano. É o que o Blaze morre também, né? A Serial tá abrindo o outro. A gente tá com medo de levantar. A gente tá com medo de levantar. O que o Blaze morre é essa, mano? Caralho, Augusta... Ô, o Blaze! Cerra o seu portão! Cerra o seu portão! Acabou pro Ser Supremo, velho! Ah, mas aí o Blaze foi burro! O Blaze foi burro, né? É pra ele pro outro agora, né? Por que o Blaze não foi pro outro, mano? Agora tem um gancho do lado. O Blaze atacou... Oxe, o Fred! Meu Deus! Não é possível! Não é possível! Não é possível! Não é possível! Não, Legião, não faça isso! Ele tem Dutty, né? Ele vai rushar todas as palhas. Será que tá destacado já o Intfutter? Ah! Ow! Inacreditável, mano. Olha, ele é muito encurcado. Meu Deus, ele errou. Mano, você tá sendo humilhado, tá ligado? Acho que esse cara tem BBQ ou Surveillance. Ele sempre vai certinho no Genk Penhead. Ele vai pular, mano. Toma aí, espírito. Vamos ver, mano. Demolish ele em ação, velho. Um Dead Hard e um sonho. Ele acertou o Dead Hard. Olha ele, mano. Demorou subir, né, amigo? Ah. O que é isso? 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 Um minuto só saiu, mano. Nossa, por que não dropou? Quer me levantar não, maninho? Ah, não vai tomar sigilo, hein. Foda-se. O tempo Demolisher, tem que se dar o W. Nem fodendo, mano. Inacreditável, mano, que ela conseguiu tomar 4 escape, mano. Ele errou. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Red check, tem red check? Se quiser sair eu pego red check. Nice. Eu acho que sabe o que foi isso aí, Dracarys? Bloodlust, mano. Dracarys. Dracarys. Dracarys, é isso, mano. Tudo bem, amigo. Eu estou do seu lado. O que foi isso, mano? Paiaço. Ah... Ah... Onde abres, mano? Onde abres, mano? Ah, tá, rachicha. Ele é muito esperto. Cadê o palhaço? Vamos, velho. Eu nunca errei o time perfeito.